Mano, eu já arrepiei, mano. Já arrepiei, mano. Olha o trono da Sindel. Olha o Goro. Olha lá o Shao Kahn, velho! Só que não era Kahn, né? Era um general. A Sindel! A Sindel! Olha o Shao Kahn, maluco! Na época que era general ainda. Brabo! Olha lá a Sindel, velho! Não foi seu pai ilustreiro te ensinou que a guerra é o último resorte. Não esqueça do general. Cara, a Sindel tá linda, velho! Sim, deu o Shao Kahn confirmado, mano. General Kahn, né? Caraca! Olha lá! O Motaro? Motaro, Quintaro? Sei lá. Motaro. Que louco! Yes! Olha o Shao Kahn, maluco! Gameplay do Raidenzão! Vamos destruir seu campeão, Lu-Kang. Olha isso! Ele não vai gostar de uma vitória. Caraca! O homem tá bravo! Opa, quem que apareceu ali? Shang Tsung? É o Shang Tsung, velhão? Ou tô louco? Eu não sei. Shujinko? Caraca, velho! Meu Deus do céu! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Quem é a reina? Quem é a reina? Quem é a reina? Quem é a reina? Sou rosa?